De 12 anos que tá desaparecida desde o último, parece que tem inovidado aí, Poliana Sorrentino tá com a mãe, parece que tem inovidado, cadê a mãe, cadê a mãe? A mãe da garota, ô Poli, da central de polícia, vai Poli! Oi, Erlício, a gente tá aqui com a dona Josélia e é uma situação muito delicada, porque por sinal ela tá gestante de apenas dois meses e passando por esse turbilhão, né? De tristeza, na verdade, até o momento que ela não tem notícias relacionadas à pequena Júlia de apenas 12 anos de idade. Hoje, a polícia estava realizando algumas buscas na zona sul de João Bessoa, utilizando até mesmo equipamentos como o drone. Dona Josélia, senhora sabendo, né, que a polícia tá empenhada nessa tentativa aí de localização da sua filha, como é que a senhora está hoje? Porque bem, com certeza, não tá, mas a gente tem que seguir firme, afinal de contas, né, até que ela seja encontrada, não tem como dormir, não tem como se alimentar direito, não tem como se manter de pé, na verdade. A gente que é mãe, né, a gente que é pai sabe demais essa dor da ausência, essa dor da perda, né? Como é que fica pra senhora esse momento aí de tanta angústia, sem saber o paradeiro da sua filha? É desesperador, é desesperador. Gente, a gente precisa de toda ajuda possível. Eu faço um apelo pra qualquer informação, pras pistas, o que vocês... A gente precisa de ajuda pra encontrar ela. Sabe, tudo que eu mais quero é encontrar minha filha. Eu não posso nem imaginar, Deus me livre, minha filha está morta, ela tem que estar viva. Pelo amor de Deus, gente, quem tiver com ela, seja lá o que for, se é dinheiro o que vocês querem, a gente dá um jeito, ajuda, a gente precisa encontrar ela. Eu já não sei mais o que fazer, a gente não sabe mais no que raciocinar. Tá tudo com os investigadores, a gente não tem mais, sabe? Assim, o que pensar, a gente já tem buscado de todas as formas, né? Ontem foi feito até uma andada na mata com cães farejadores, eles estão comprando, eles estão buscando. Mas é desesperador fazer em cinco dias que a minha filha sumiu. Erli, é aquela história, a gente está apelando pra tudo, pra todas as situações. A família está até dando uma recompensa, sabe? Já saíram nas redes sociais essa informação. Então, se você tem notícia, entre em contato com a polícia através do 97. Se você está com a Júlia, deixa a Júlia em algum local seguro, em frente a um hospital, né? Em frente a alguma igreja, com algum estabelecimento comercial que demonstre que tem alguma segurança em trazê-la aqui pra central de polícia. Ou entre em contato com a família, enfim. Há várias formas que a gente quer que ela seja aí, né, trazida de volta para o leito da família. Volto com você, Erli. Eita, senhor, hoje o programa está recheado, viu? Obrigado, Pauliana Sorrentino. Está recheado. Nunca imaginei de dar seis homicídios na cidade de marcação, veio hoje, em uma cidade pequena como marcação. Nunca imaginei da minha vida abrir o programa com a cabeça de uma mulher, a cabeça de uma mulher em um pé de árvore. Uma cabeça que foi colocada, arrancada em um pé de árvore. Eu também nunca imaginei, na minha cabeça, não entra na minha cabeça onde é uma criança de 12 anos de idade, né? Sai de casa, não diz pra nada, não diz pra mãe, uma pessoa de Deus. E a gente vai continuar aí seguindo esse caso. Algo me diz, não, tem alguma coisa que está faltando pra completar esse caso aí. Pelo que diz a polícia, o que a família diz, está faltando alguma coisa pra se encaixar aí. Bota pra mim aqui, ó. Telefone, liberei.